O pó, você acha que ele consegue colocar uma mão? Primeira pergunta, né? Se eu não colocar primeiro, né? Ele esqueceu que ele tá com um homem que tem duas mãos também, né? É, o se, o se vai continuar. Se você não calar a boca, vou te bater aqui, seu viado. Se respeite, se respeite. Aqui não quer... Não, peraí, 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 peraí. Não, relaxa. Relaxa, relaxa, não. Não, não, relaxa, 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 relaxa. Relaxa o que tem que fazer. Relaxa, relaxa. Vamos lá, senta lá. Irmão, senta, senta. Por gentileza, não estrague a sala do professor Lilma. Nossa senhora. Começamos sim? Deixa ele falar. Realmente. Você falou, ele ficou calado agora. Deixa ele falar. Irmão, a gente vai se encontrar no ringue, não é melhor? É isso. Vamos embora, vamos se encontrar no ringue então. Mas o que eu te falei agora que eu desrespeitei? Qual foi o desrespeito agora? Mas qual foi o desrespeito você querer me agredir aqui? Ele está falando. Qual foi o desrespeito? Só me fala qual foi o desrespeito. Você falou, vou te bater aqui. Mas o que eu te falei que eu desrespeitei? Toda vez que você fala isso. Tipo, você me desrespeitou. Qual o desrespeito? Eu falei de família? Não. Falei de coisa pessoal? Não. Falei de mulher? Não. Então qual o desrespeito? Eu falar que vou te chocar? Falar que vou te nocautear? Ninguém pode falar. Você é intocável. É só isso. Mais nada. Respeito certo. Não é não? Ninguém pode bater no popó agora então. Ninguém pode lutar com ele. Dá o microfone. E vocês, não tem nada contra vocês não, amigo. Está tudo certo. É só a gente lutar com ele. Não. 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 Amém.